Falta um pouco de aira, tá? Tá muito difícil, tá? Não pode te dar um final. Agora são oito e meia da noite. A gente já está finalizando os preparativos para fazer o vulcão amanhã de manhã. Nosso guia vai passar aqui oito e meia da manhã para buscar a gente. Vai ser um dia inteiro de trilha. A gente vai chegar lá na base do vulcão às quatro horas da tarde. São seis horas de trilha. Uma subida, uma inclinação aí de mais ou menos 3.900 de altitude. Então a gente tem que estar bem preparado. Vou mostrar para vocês aqui o que a gente está levando para esse trek. Essa é a nossa primeira trilha longa. É o dia que a gente nunca fez uma trilha de dormir no lugar. Aliás, as nossas primeiras trilhas estão sendo nessa viagem. Lá no Chuaia, na Patagônia, que a gente fez um monte de trilha. Mas a gente era zero trilheiro. Para vocês terem uma ideia, nem o sapato apropriado eu tinha. Eu comprei lá no Chuaia a minha botinha de fazer trilha. Porque isso eu também não tinha. O que eu tenho apropriado é essa calça aqui. Que eu vou levar para fazer minha trilha amanhã. É uma calça à prova d'água. E ela é própria para o frio. Porque ela é porrada por dentro. Porque durante o dia a trilha é calor. Faz aí uns 20 graus com sol. Acho que bate até uns 25 graus. E à noite a sensação pode chegar até menos 15 graus. A gente vai estar a quantos metros de altitude, amor? 3.900. 3.900 de altitude. E faz muito frio lá durante a noite. A gente vai dormir. A empresa que a gente está fazendo oferece barracas e sacos de dormir com coberta para a gente dormir lá. Mas eles falaram que se você é friorento, leva roupa para você não passar frio. Então para garantir, eu estou levando essa legging aqui também que eu tenho. Ela tem pelinho por dentro. É uma legging térmica. Então para dormir eu vou usar essa. Se estiver muito frio eu coloco as duas. Essa outra segunda pele de lã com golinha cacharrel. E esse casacão pesado de frio que a gente tem aqui também. Que é tipo o casaco de neve. Uma blusa de manga longa também. Uma segunda pele. Dizem que lá faz de menos 5 a menos 15 graus à noite. Então é muito frio galera. Um moletom e um casacão pesado dele também de frio pesado, impermeável. E uma outra camiseta para ele voltar no dia seguinte. E umas comidinhas também que a gente separou aqui. Isso é importante galera. O dia falou para levar um pouco de chocolate. Não sei se faz a altitude, né? Se o doce melhora ou não, o açúcar. Já ouvi dizer que sim. Então a gente está levando chocolate, amendoim, bolacha, bolinho. Porque no pacote está incluso também 3 refeições. Então a gente tem que sair com o café da manhã tomado. Lá vai ter, eles vão dar almoço, jantar e café da manhã no dia seguinte. No outro dia a gente acorda bem cedo. E aí vai ter a opção lá de fazer mais um pedaço da trilha ou não. E volta aí por volta das 11 da manhã. É isso aqui tudo que a gente separou. A gente não tem equipamentos, nada específico para trilha. Essa mochila um amigo nosso emprestou porque a gente também não tem mochila de trilha. E estamos preparados. Espero que a gente não esteja esquecendo de nada. Que a gente não passe muito frio lá e que dê tudo certo. A mochila de equipamento já está aposta galera. Estou levando pouca coisa. Mas mesmo assim está bem pesada. Tem a nossa Sony, uma lente 24-70 da Sigma. Tem a minha tele aqui que é a 70-200. Para lá do base eu conseguir fazer as imagens do vulcão. Lá pode drone. Vou ver com relação a altitude. Porque lá no salário do Uni eu coloquei e ele apitou. Ele ficou meio assim. Mesmo assim eu consegui subir ele. Só que lá está um pouquinho mais alto. Então lá está 3,900. O salário do Uni estava 3,700. E quando o drone sobe ele vai muito mais para cima. Até 4, 4 e pouquinho. E vamos tentar subir essa trilha. Vai ser bem puxado. A gente sabe que vai ser puxado. Mas a gente vai devagarzinho aos poucos. Como todas as outras que a gente fez. Então agora é hora de dormir galera. Nos vemos amanhã de manhã começando a trilha. Valeu! Pessoal são 8 horas da manhã. A gente está aqui esperando o busão. Para a gente fazer a trilha lá do vulcão galera. A ansiedade está a mil aqui. O coração já está na boca. A gente vai... Ele está... Daqui a pouco ele está passando aqui. A gente já deixou nosso carro. Nuguinha e Laila estão lá. Já estão alimentados. Daqui a pouco os nossos amigos chegam da trilha. Do dia anterior. Provavelmente a gente vai encontrar com eles na trilha. A gente mostra aqui para vocês. Estão ansiosos? Estou. Estou levando essa mochila maior do que eu. Nunca andei com mochila tão grande assim. Primeira vez. E eles ainda vão dar mais 3 litros de água para cada um. 3 litros. Esse é onde que eu vou enfiar. A gente dormiu aqui galera. Nessa polícia. Depois a gente mostra mais para vocês. Agora a gente está focado mesmo no vulcão. Chegamos aqui no ponto onde eles entregam as águas, a comida. E a primeira constatação é que a gente exagerou a mochila. A mochila de todo mundo estava vazia. A minha já estava cheia. Então a gente já teve que tirar os casacos de dentro. A gente vai ter que amarrar na cintura. O Diego amarrou dele na mochila. Para caber as águas e a comida que eles estão dando. A galera está de bermuda e com uma mochila vazia dentro. Ou seja, parece que o pessoal não está se importando muito com o filho lá em cima. Ou eu e o Diego ficamos com muito medo e estamos exagerando nas roupas. A gente vai descobrir lá em cima agora. A gente pesou as mochilas ontem. A minha estava com 6 quilos e a sua com 8 quilos, né amor? Só que olha a garrafa de 3 litros de água. São duas para a gente pôr nessa mochila. Acho que eu vou até trocar de mochila com o Diego agora. Ele falou que lá em cima a gente vai ter que compartilhar água para fazer café e chocolate quente. E que lá em cima não tem nada de água. Eles estão entregando os casacos agora. Eles dão luva, toca, casaco. A gente prefere trazer os nossos para não ter risco de não servir, de não ser quente o suficiente. A gente gosta muito dos nossos. Então a gente já trouxe... E a gente está aqui, né? A gente está preparado. A gente está preparado, é. Já está aqui. É que essa galera normalmente faz mochilão aqui pela América Central. O lugar quente, às vezes, nem traz casaco muito pesado. Então eles pegam da agência. Vamos embora, galera. A gente está começando a trilha aqui agora. São seis quilômetros de caminhada. Uma elevação aí de... A gente está saindo de dois e quatrocentos. A gente vai chegar a três e novecentos. São onze e meia da manhã. São onze e meia da manhã. Então a previsão é chegar lá em cima, acho que umas quatro, cinco horas da tarde. A gente vai bem devagarzinho, porque o que pega mesmo é altitude e muita subida. Mas muita mesmo. Então vamos embora. Vamos lá. Subida é dura, pessoal. Não faz nem dez minutos. A gente está na trilha. E eu estou escutando a galera bufar. Estou preocupada. É. Seu primeiro cem metros já está assim. Mas vamos embora. A gente vai conseguir. Tenho certeza que a gente vai conseguir. Já passamos por coisas piores já. Estão subindo aqui. Ladeirona. Uma anharinha ali, ó. Na sofrência, tadinha. Mas está bem íngreme mesmo, galera. É muito difícil de subir. A gente está no meio do grupo. Tem o grupo para trás. E tem o grupo para frente. Então a gente não está nem ruim. Nem bom. Mas a gente vai chegar lá. Não foram nem quarenta minutos de trilha ainda. Ainda tem mais três horas e vinte. Para compensar tudo isso daqui. Vamos lá. A Maiarinha consegue. Ela vai conseguir. O que é que? A Diego falou que vai subir o cume. Ele está confiante. A Maiara é mais forte que eu sempre. Em todas as trilhas. Não, mas subida não é comigo. Pode me colocar para andar aí três dias no plano que eu vou, que vou linda. Sem reclamar. Agora tem uma subida. Minha perna é muito fraca. As cambitinhas são muito finas, muito fracas. Eu não aguento. A galera é muito puxada. Está de boa aí, amor? Acho que o pior é o peso. A mochila é pesada que tem que levar. E não tem como fugir. Bora lá, mais subida. Ai, pessoal. Pausa aqui, olha. Para comer o negócio. Estou comendo farofa de bolinho. Deu até uma tontura. Eu não sei ainda. Deu uma tontura. Deu. É muito puxado, gente. Pera aí para comer aqui. A perna não responde. Chegou uma hora ali. Porque eu só falei, vamos perna, vamos perna. Porque a perna não queria responder. Tontura. Eu nunca senti isso. Nenhuma trilha, nunca. Olha, tem um grupo chegando ainda. Esse é o nosso grupo? É. Olha lá, o cara apagou o guia para subir com a mochila. Aí se sofre, hein, Tarinho? E a gente está aqui. E a cima ou a fogo? Ok. A altura que é 3,936 metros a nível do mar. A la cumbre, 3,768 metros. Al campamento de fogo, 3,736 metros. A temperatura de arriba pode chegar a menos 5, ou o que é 23 Fahrenheit. Não sei como se é Fahrenheit. Pessoal, fizemos mais uma parada. E parada para tomar uma água, né? Importante. Falta o ar um pouquinho. Mas, como a gente falou, a gente vai conseguir chegar. A Mayela está sofrendo um pouquinho, mas é normal. Normal. Faz tempo que a gente não faz exercício, né? Olha. Olha aí. Bem para o Paquinha. Vai falar só um pouquinho. Porque falta um pouco de ar. Ela está... É muito difícil. Está emocionada. Mas está indo. Porque o Diego estava me empurrando. Se não fosse ele me empurrando, eu não sei como que estaria sendo. Não. Isso. Essa bichinha aqui já fez trilha lá no Shuaia, Fitzroy. É mais o cansaço mesmo que pega. Mas agora vai ficar melhor. Daqui a pouco a gente vai comer. Não. Que nem eu falei para o Diego. Que nem a gente já fez as outras trilhas. Sem grupo. Assim. No nosso grupo de amigos. A gente vai numa boa, conversando e tal. E aqui a gente está num grupo grande. E a gente está no ritmo do grupo das pessoas que tem um condicionamento bom. É. A galera aqui tem... Então é puxado, né? A galera aqui é trilheira. É. A gente quer tentar acompanhar o ritmo do pessoal. Tem o peso nas costas da mochila. E subida. Muita subida. Galera. É uma subida. É inacreditável que a gente está subindo. Já faz duas horas e pouquinho. Duas horas, eu acho. Que a gente está subindo. Mas é uma subida muito íngreme. Tipo, duas horas. Mas é muito íngreme. E é tudo chão, assim, de pedra. De resquício de vulcão, né? Areia, terra. E ó. Olha como é que é. É lá para baixo, cara. Não tem uma parte que a gente fica no plano. Que dá uma descansada. Cara, puxado. É muito puxado. Não é brincadeira, galera. Tipo assim, a gente não está brincando. Não está fazendo drama aqui. Nada. É puxado. É que realmente vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Cada esforço. Mais uma parada, pessoal. Aqui é outra base. Até a gente chegar lá em cima. A gente está bem alto agora. Vamos comer um lanchinho que a agência preparou para a gente. Tem frango e vegetais e um pão. A Mayara também, ó. Um arroz, um franguinho e um pão. É o pão seco mais gostoso da minha vida, gente. Eles param a cada meia hora. Então toda hora que você acha que você vai morrer e que você não aguenta mais, aí tem uma parada. Que dá um ânimo para continuar. Então agora é a parada do almoço. Depois ainda tem acho que mais meia hora. Não, uma hora, né? Nós já estamos a 3,3 litros de altitude e vamos subir mais. A gente já tomou uma garrafa de 3,3 litros de água que eles deram para a gente. Então é um peso a menos. E tem essa barraquinha aqui nessa parada que vem de salgadinho e água. Então dá para comprar salgadinho e água. E tem banheiro também, parece que eles cobram. Agora aguardar para continuar o sofrimento. Quase lá. Cada parada, antes de chegar na parada eu tenho certeza que eu vou desistir. Eu chego na parada, falo, não, chega, já deu para mim, eu vou desistir. Aí a gente vai, descansa, come alguma coisinha e aí fala, não, não, dá para seguir. Então devagarzinho a gente vai indo, vai dar certo, a gente vai conseguir chegar lá. A gente chegou no limite mesmo. Graças ao Diego, vocês ainda vão ter imagens dessa trilha, porque eu não tenho forças para levantar o celular. Eu não estou tendo forças nem para pegar a garrafa d'água que dá mochila. É o limite? Tem carro ali. É, tinha uma moça subindo cavalo que estava no grupo com a gente. Eu não sei se é quando você não aguenta e pode pegar um cavalo. Ai, ai. É. Mas tá, demais. Tá muito, você é louco. Última parada, eu acho. Meu Deus, galera. A gente tá muito cansado, cara. Vocês não estão entendendo. Eu tô exaustica. Com muita cãibra na perna. Tá muito alto, difícil de respirar. Ai, não acredito. Será que a gente chegou ou não chegou ainda, né? Fala o que você me falou, uma coisa que você mais quer depois de ver, eu vou falando. Amanhã eu quero só chegar, dar um cheiro no Guguinha, um abraço nele. Comprar uma pizza bem quente e tomar uma cerveja. É a única coisa que eu quero. É a única coisa que eu quero. É a única coisa que eu quero. Conseguiu. Conseguiu. Achei que eu tava com o queimbro agora no final. Eu acho que de me empurrar é difícil, né amor? Eu não consegui nem falar, gente. Olha o galera do YouTube. É isso pra vocês, pessoal. É pra isso que a gente tá trabalhando. Pra isso que a gente tá usando o nosso tempo. Por chegar em lugares assim. E agradecer, né? Não sei, a gente é com a nossa família. Há muita gente que gosta da gente. Tá parceiro pra gente conseguir. Isso daqui é alegre. Caramba, cara. Desculpa aí, tá chorando. A gente foi recepcionado com um barulho de trovão. Parecia barulho de trovão, mas já era o vulcão e erupção. A possibilidade, né? Daqui uma hora, de chegar até o cume. Até uma pontinha ali. Até ali, ó. Dá pra ir. Eu queria muito fazer. Até ali. Aqui, ele tem a erupção e explode. Aqui, dá pra ir. Mas eu não quero acabar com a minha viagem aqui. Eu não sei se eu vou. Se eu for, eu não volto. Então, eu não vou, né? Eu acho que até aqui já vale... Eu tô cheio de cães. Muita pena. É muito alto, galera. Eu tenho muito medo de altura. Eu tenho que revelar isso pra vocês. Eu tenho muito medo de altura, galera. Mas bem, firme e forte. É isso aí, galera. A gente vai deixar agora um pouco de tempo do vídeo pra mostrar esse espetáculo pra vocês. Eu acho que essas casinhas aqui é onde a gente vai passar a noite. O vento aqui já tá bastante forte. Frio, gelado. Ah, acho que é por aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Tem galera do grupo ainda subindo, vindo. Ficou bastante gente ainda ali, mas a maioria chegou já. E o Gui acabou de oferecer uma cabana melhor por mais 50 quesales por pessoa. A gente não vai pagar. A gente vai ficar ali na comunitária mesmo. Mas eu vou lá pra mostrar pra vocês como é. Já que tem essa opção, pelo menos vocês vão sabendo. Acho que essa é de madeira. Aqui, pessoal. Por 50 extra, você pode ficar aqui. Tem esse vidro aqui pra você ficar vendo o vulcão entrando na erupção. Então, com certeza, talvez valha pela vista, né? Vai conseguir ver da sua janela. Enquanto você dorme, a lava explodindo ali do vulcão. Não, a cá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa vai ser a nossa, galera. E é aqui que nós vamos dormir. Vou mostrar pro Diego a diferença de uma pra outra. Aparentemente, se você está no hotel central, você também tem direito àquela lá. Então, quando vocês irem pra cá e não estiverem de motorhome, vocês podem se hospedar no hotel central e ter direito àquela lá sem pagar. Nada mais. E aí, amor? E aqui, ó. Estamos na econômica. Se você for fresco e enjoado, é difícil, ó. Esse aqui é o estado do saco de dormir. Olha o saco de dormir, amor. Ai, que bom. A gente está tão cansado. A gente só quer dormir. E o Diego já está aqui, ó. Se preparar pra noite, né? Eu tô pensando aí na galera, se eu faço essa trilha, se eu não faço. Eu tô com canho, mas eu quero muito fazer. Eu acho que eu não consigo ver. Amanhã você não vai conseguir fazer a melhor lá de uma hora, se fizer essa noite agora. É, né? E é no escuro. Olha, tem quantas pessoas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, oito pessoas com a gente aqui. Ó, poeira voando. Ele deitou com tudo e viu que não tinha travesseiro. Diego, a financeira aqui do casal, vai falar quanto foi todos os valores. Lembrando que tem outras opções, ó. Ali é uma casinha de madeira. Tem opções mais caras, né? Opções mais caras, intermediárias. Ali são barracas apropriadas, né, de camping. E a gente acha que dá pra vir por conta própria também, né? Você trouxe a barraca, a sua água, a sua comida, a sua tudo. Só sei que a trilha é muito puxada, galera. Muito puxada. A gente pagou, pra fazer esse passeio aqui, foram 28 dólares por pessoa. Mais 100 quesales cada um, que dá 66 reais. Pra cada, você paga os 28 dólares que a gente pagou pra agência. E eu vou deixar o nome aqui da agência. E os 100 quesales, que são 66 reais, a gente pagou aqui direto pro nosso guia. Pra ter a entrada lá embaixo e a outra entrada aqui. São duas entradas de parque. São duas entradas do parque. Pra fazer a outra trilha, que ele vai sair agora, a galera vai sair agora. Talvez eles não saiam, porque tá muito nublado, não dá pra ver nada. Eu acho que quase ninguém quis ir. Custa 200 quesales, que dá aí aproximadamente uns 120 reais. Pra fazer agora a trilha. Vai e volta, hoje mesmo. E a de manhã, que a gente vai subir mais 300 metros, pra ver o nascer do sol, é de graça. Então tá tudo incluso. A gente conseguiu um super desconto com a agência que a gente fez. Porque a gente chorou. Por enquanto tá 10, os guias esperaram a gente. Foi muito bacana. E agora é só desfrutar, galera. Só desfrutar. A gente vai esperar aqui, escurecer um pouquinho. Talvez até a gente dê uma descansada, um cochilo, né? Porque a festa aqui mesmo é a noite. Banho de gato. Ó, gente. Lencinho umedecido. A gente passou o lencinho umedecido. Passou o desodorante. Trocou a blusa que a gente veio, que tava transpirada, suada. Colocou outra blusa quentinha também pra dormir. O dia que a gente também já tá colocando a dele. Já tá bem frio, né? A noite vai esfriar mais ainda. Tá muito frio. Então a blusa que a gente veio, a gente põe guarda aqui. Tá suja. E amanhã a gente também trouxe uma troca de roupa pra amanhã. E é mais preparados, né, amor? É. Pelo menos o banho de gato a gente garantiu. É. 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 É muito rápido, fecha tudo, de repente abre tudo. É questão de segundos. Eu nunca achei isso nada parecido. Olha lá. De repente a gente não consegue ver nada. De repente abre. É de uma hora pra outra. Não, você imagina a galera que tá ali. Cara, eu tô sendo sincero. Eu tenho muito medo de altura pra galera, mas eu queria muito ir lá. Eu tenho medo de altura, mas eu queria ir lá. Olha lá, eles tão no meio disso tudo agora. Eu queria ir lá. Mas aí, cara, imagina, tipo, ficar no preto. Eles vão à noite. Começa a ficar desse jeito aqui. Sem ver nada. Cara, eu vou ficar muito... Vou ficar desesperada. Definição de chocolate quente com uma vista. Enquanto isso, eles tão aqui tentando servir um chocolate quente. Mas ninguém quer mais agora. Olha isso, gente. Se tem coisa melhor pra reparar, olha isso. A gente vai esperar que é no equipe, a gente não vai dormir. Eu não sabia que tava pra ver isso na Terra. Você chega perto de um vulcão e erupção. Eu achava que o vulcão destruía tudo, quando explodia. Não podia ter nada por perto. Olha isso. E a Jélia dá mais uma explosão. Ai, filho. Explode, filho. É incrível. Explode, filho. Explode, filho. Mostra a tua força. Mostra pra que você veio nessa Terra. Meu Deus, galera. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Agora, jantar com uma vista, gente. Já imaginou o jantar olhando pro vucoso, pro dinâmico na sua frente? Gente, eu nunca imaginei isso na minha vida. Essa é a melhor vista de um jantar que eu já tive. Ai, aconteceu, galera. Pessoal, eu vou... O pessoal tá dormindo aqui. Eu vou fazer muito barulho. Mas agora eu vou trocar a lente na câmera. Tá muito frio, muito frio. A noite tá caindo por aqui. E as imagens vão rolar, galera. Agora eu vou pegar essa bichona aqui. Que vocês vão ver o que vai acontecer. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto